E aí, gente, beleza? Hoje eu tô aqui com ninguém. Na verdade, eu tava com uma amiga aqui, só que ela tinha uns amigos e ela acabou me mordendo os amigos dela, que era uma dose de formigas grande, preta, mas então eu vim fazer sozinha, porque ela não quis ser minha amiga. Mas antes de não assistir o site, deixa seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de novo. Então, vai, 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 se inscrevendo sempre para se integrar na tela. Nós vamos vir aqui. Então, bora? Isso aí, gente. Então, olha, é o desafio das cores. Bem divertido, entendeu? Eu vou estar aqui mostrando para a Maria Fernanda. É, quando eu tô dando o meu... As cores. Então, vamos lá. Só um segundinho. Gente, gente. Vamos começar o vídeo, mãe? Vamos. Então, olha, é o desafio das cores. Eu vou estar aqui mostrando para a Maria Fernanda. Eu não sei se quis com Jesus. Eu tô vendo que tá ardendo, tá ardendo. Olha isso daqui. Não sei se isso consegui. Ah, é a formiga, gente. Atacou. Atacou a Maria Fernanda. Mas vamos lá, hein? Queria minha amiga. Ô, Maria Fernanda, que cor que é essa? Posso ficar com o olho aberto? Pode ficar com o olho aberto. Acho que é vermelha. Vermelha? A primeira ou a última. Aí, ó. A Maria Fernanda, então, errou. Ah, não, mãe. Eu pensei que era a primeira. Tá. E agora, Maria Fernanda? Azul. É. Acertou. E agora, Maria Fernanda? Azul. Não, calma aí. Vermelha. Você tá vendo, Maria Fernanda? Não, não sei. Ah, e agora? Ó, tô com dois pontos. Então, fecha o olhinho, então. Não abre o olho. Azul. Azul? Certei. Errou. Fica com o olhinho fechado. Azul. Azul? É, azul. Errou. Depois você vai ver na câmera, tá bom? E agora, que cor que é, Maria Fernanda? Azul. Vermelha ou azul? Azul. Não. Fala pra mim. Vermelha. Azul. Fala, Maria Fernanda. Vermelha. Azul. Não. Azul. Azul. Quer ser vermelha. Então, a Maria Fernanda errou, tá bom? Cadê azul? Não, você tá chutando um monte. Agora, Maria Fernanda... Azul. Acertou. Vermelha. Ô, Maria Fernanda, você está vendo? Não. Então, fecha o olhinho. Não abre. Vermelha. Ó. Acertei? Acertou. E agora... E agora... Azul. Errou. Vermelha. Errou. Amarelo. Não tem. Errou. Laranja. Errou. Errou, porque não tem. Uai! Você está jogando o cara do chão? Ó, eu estou colocando e você está falando. Azul. Acertou. Azul ou vermelha? Errou. Azul ou vermelha? Azul ou vermelha? Fala, Maria Fernanda. Azul. Azul ou vermelha? Vermelha. Acertou. Preta, preta. Acho que só tem vermelha. Vermelha. Hã? Azul. Errou. Vermelha. Eu falei vermelha. Não, falou azul. E agora? Agora... Azul. Vermelha. Ai, vermelha. Entendeu? Tipo assim, eu nem sei a contagem. Se você ganhou ou perdeu. Porque você... Depois a gente vai ver no vídeo, quando o vídeo ficar pronto, tá bom? E aí, gostou do sapinho? Não. Odei. Por quê? E cada vez está crescendo mais. Não, você não odiou. O sapinho é tão bonitinho, não é? É bonito. É bonito. Só que debaixo dele... Aí, ó. Tem um ninho de formiga. Que ele me mandou. Fez isso. Mas a formiguinha gosta de você. Você que foi mexer com a formiguinha. A formiguinha estava quietinha lá, não estava? Estava. Quem foi lá na formiguinha? Foi eu. Só que eu queria uma vida. Mas agora eu vou armar outra amiga que não vai estar com formiguinhas. Porque eu também não sei. E se eu vou encerrar de novo. Mas vamos ver esse daqui que eu acho que eu fui perda. Falei! Também não sai muito bem. É que não tem buraco. Vamos ver esse daqui que está muito grande. Ai, Jesus. Acho que tinha naquele bebê. Será que tem nesse? Tem. Tem formiguinha? Então, tá bom. E aí, Maria Fernanda? Esse negócio que fica aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado. Dê like, se inscrevam no canal. Ative o sininho de noite. Valeu, falou e... Tchau! Tchau!